O Vaticano divulgou um vídeo de saudação do Papa Francisco aos irlandeses. O pontífice afirma estar animado com a ideia de voltar à Irlanda. Francisco viaja ao país para o Encontro Mundial das Famílias de 2018 em Dublin. O chefe da Igreja Católica disse ainda que espera que o evento reforce a importância do papel da família na sociedade e na construção de um futuro melhor para os jovens. A viagem do Papa está marcada para 26 de agosto. Além de participar de um encontro com bispos, Francisco vai celebrar uma missa no Phoenix Park.